Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Ryuki e hoje eu trago a vocês a atualização no LADMO dia 23 de novembro de 2022. Então, vamos começar. Era o seguinte, hoje é o dia que acaba a migração do LADMO pro LADMO. Foi criado já o novo servidor aqui, o servidor Alphamon. Primeiro que era pra ser Kunemon em Game King. Aí é sacanagem, é isso que não pode, é isso que não pode. Mas enfim, temos aqui o nosso servidor Alphamon. Eu já criei meu Temer aqui. É óbvio que já roubaram o meu nick, não perderam tempo pra roubar o meu nick e eu tive que pegar outro aqui. Porém, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com um pequeno problema. O pessoal que transferiu as contas não estão conseguindo jogar, tá? O pessoal que transferiu a conta de fato não tá conseguindo jogar. Agora, o pessoal que tá criando conta tá conseguindo jogar. Logo, o risco desse pessoal que transferiu estar perdendo os nicks é muito grande. Eu perdi o meu nick, é normal, tá? Até aí tudo bem. Perdi os meus dois nicks, mas isso aí tanto faz, né? Não tem problema. Lembrando que você aí que transferiu a sua conta, você ganhou presentes. Sim, você ganhou presentes. Só você vem aqui nos recebidos. Você vai ver os seus presentes aí que você recebeu. Recebeu apps. Tem, tem de evento, né? Que o pessoal provavelmente aí perdeu. Nesse tempo vocês receberam. O pessoal que não vai jogar nesse servidor aqui, fica tranquilo que você também ganhou itens. É óbvio que você não vai ganhar esses itens aqui de evento, tá? Esses itens de evento a gente não ganhou. A partir da Energy Aura aqui, ó. Do Magnetic. A gente começou a ganhar os itens. Sim, ganhamos o Magnetic aí de 15 dias. Então já é algo interessante. E ganhamos também Aura. Ganhamos aí Chip Jogras. Ganhamos aí 100 Bananas. Ganhamos aí Booster. E Pack de Buff. 5 Buffs aí de cada. Já ajuda muita gente aí. Que muita gente já tava precisando disso aí. Então já ajuda, né? Ó, aqui tá, aqui abri meus buffezinhos. E também nessa atualização, galera. Tivemos aí a atualização de Black Fraud. Sim, botaram Black Fraud aí no jogo, cara. Como vocês podem estar vendo aí. A maior parte dos itens estão com 50% de desconto. Então estamos com Black Fraud ativada. Você já sonhou em ganhar dinheiro jogando? Então, essa é a sua oportunidade. No segundo link da descrição temos o curso Alphabet NFT. Nele, nós mostramos pra você como você pode ganhar de 50 a 200 reais por dia no conforto da sua casa. E o principal, jogando e se divertindo. Qualquer dúvida, ao lado do link do curso, temos outro link mostrando como funciona. Não perca essa oportunidade. Lembrando pra vocês, itens que custam um crown, eles normalmente vão ter... Vão continuar o mesmo valor, né? Vão continuar um crown quando você compra mais deles que você vai ter promoção, tá? Deixando bem claro isso pra vocês. Infelizmente, os bilhetes lendários não ficam na promoção. Podia ficar, né? Meu Deus. E também o Master Membership também, infelizmente, não fica em promoção. Agora, coisa interessante pra comprar aqui. Os packs de clone, tá? Caso você precise clonar aí, cara. Por 75 crown, isso tudo que vem no pack de clone. Irmão, é estouro no norte, tá? Isso aqui não tem nem o que dizer. Aqui, ficar com preço sensacional, vale muito a pena. Normalmente, já vale a pena. Agora, nesse valor aí, vale muito a pena. As cápsulas também de skill de memória também ficam na metade do preço. Caso você queira virar suporte, agora é a hora. Eu, pessoalmente, vou dar scan em umas. Caso você queira ver esses scans, dá uma olhada lá no meu canal da Twitch TV. Twitch.tv barra rio que é tê-te gamer. Faço live lá quase todo santo dia. Caso você queira botar crawls com os melhores preços, tem aí o primeiro link da descrição. Rei das cões, caso você tenha dúvida de como botar, como funciona e se vale a pena com o custo-benefício. Do lado desse link tem um outro link com o meu vídeo explicando tudo isso pra você. Então, não tem erro. Lembrando que os 50% de desconto aqui da Black Fraud do DMO só funciona em itens que foram adicionados anteriormente. Itens adicionados recentemente ou de promoção vigente não funcionam. Por exemplo, essas skills aqui são de promoção vigente, então não tem desconto, tá? Deixando bem claro. Eu pensei que os Factors não estariam em promoção, mas eles botaram promoção nos Factors também, viu? Então, acabou que ficou interessante. Não que eu vou dar scan em Factors, né? Mas, pelo menos, já é uma promoçãozinha aí, né? Se usei comentários do valor também, interessante. Enfim, foi isso. Espero aí que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aí e compartilha. O DMO sempre tendo problemas aí, como sempre, na hora de fazer alguma coisa. Vou ser sincero, quando fizeram a transferência e juntaram os servidores, no caso, do lado do DMO, eu fiquei surpreso de não ter problema nenhum. Agora já está tendo problema com o servidor Alphamon, que as contas que foram transferidas não vieram, cara. Bom, acredito que vai demorar um pouquinho pra acontecer. Acredito que hoje ainda eles resolvam isso. Mas, sempre tem um problema, né? É óbvio que ia acontecer alguma coisa. E, pode ter certeza que, quando a conta conseguir entrar aqui no jogo, ainda vai ter mais problemas. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta, beleza? Deixa eu até ver aqui uma coisa. É, continua a mesma coisa. Então, eu vou ter certeza que ainda vai ter mais problemas, gente. Não tem o que fazer padrão Game King de qualidade. Vocês sabem como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, deixa o like, compartilha. É nóis, falou, valeu e até mais.